A arte está em seu DNA. Afinal, em sua casa, bonecos de todos os jeitos e tamanhos conviviam pacificamente com as brincadeiras e os deveres da escola. Filha de Álvaro Apocalipse e Terezinha Veloso, fundadores do Grupo Giramundo, Beatriz Apocalipse carrega no sobrenome a marca de um sucesso que percorre o mundo. E não teve jeito. Virou atriz, marionetista e hoje é diretora do grupo que os pais criaram com tanto amor. Amor esse que perpetuou na filha, ganhou ela e ganhou todos nós. A entrevistada do Breve História de hoje é a diretora do Grupo Giramundo, Beatriz Apocalipse, que teve o privilégio de praticamente nascer no meio desses bonecos todos aqui do Giramundo. Beatriz, Bia, é um prazer tê-la aqui no Breve História. É um prazer todo meu. Prazer todo meu. Ô, Bia, você nasceu praticamente com o Giramundo, né? Com o surgimento do Giramundo, né? Como é que foi isso? Como é que foi crescer, passar a sua infância? Eu tenho um pouco de inveja de você. Passar a sua infância no meio disso tudo aqui. Olha, na verdade, papai contava muito que quando o Giramundo começou, que foi no quintal de casa e etc. com barulho de máquina martelada e eles levavam o meu berço pra perto da oficina e ali, de vez em quando, um passava e mexia. Isso que eu ficava ali o dia inteiro. Esse barulho é muito familiar pra mim. Eu gosto assim, eu tenho sensações com cheiro de tinta, com essas coisas assim. Eu me sinto privilegiada de ter crescido nesse universo, né? Dá muito trabalho, mas é muito prazeroso. E hoje eu falei com os meninos aqui do Giramundo, gente, vai me filmando aqui, que eu sei o nome de cada um. Eu conheço a história de cada um. Então a gente tá agora com esse trabalho de catalogação e etc. De tudo. E quando é que você se deu conta de que você fazia parte de uma família de bonequeiros e que é uma família também importante pra outras famílias e que você se deu conta de que era que você era uma família apocalíptica? É, que eu era de uma família, digamos assim, diferente. É, diferente, exatamente. Porque já tinha, quando eu era, eu tinha uns 10, 11 anos assim, o pessoal tinha muito preconceito, né? Tinha? Tinha muito. Ah, me conta isso, Bia. Então meus amigos falavam assim, olha, o pai dela pinta, olha, o pai dela faz boneca. E eu ficava muito brava, porque eu falava, não é boneca, é boneco. Ah, é boneco. Aí eles arrumavam aquela coisa assim. Menino, né? Menino. Mas eu acho que eu fui descobrindo isso com o cotidiano mesmo, assim, com a vivência, com a participação de ver vários bonecos crescendo, né? E o nome do Giramundo. Então teve um boneco que papai fez pro Globinho, da Paula Saldanha. E aí ninguém acreditava que papai que tinha feito, né? Eu falei, ah, deixa, então dá bom. Aí eles mandaram o boneco pra cá, o Loyola, pra ser consertado e etc. Aí na hora que eu cheguei, eu falei, posso dar só uma voltinha com ele? O papai falou, pode. Aí eu pusei ele no colo e saí aqui na rua. Ah, deixa eu pegar, deixa eu ver, o Loyola, o Loyola. Eu falei, não encosta. Não. Não encosta. Vocês não acreditaram. Meu pai não faz boneca? Então agora não encosta. E aí com o sucesso de Cobra Norato e tudo, mas a gente passa uma fase, a gente que é criada assim, a gente passa uma fase querendo ter mais a presença do pai e da mãe em outras coisas normais, assim, vamos dizer, quando a gente é pequena. Isso que eu ia te perguntar. Como é que era a convivência com o seu pai e com a sua mãe? Tirando a parte, né? É. Apocalíptico. Olha, a gente tinha umas coisas assim, os amiguinhos da escola, todos iam no horário normal embora. Tchau, 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 dá o tchau. E ficava sempre eu e minhas irmãs esperando papai. E dali a pouco a freira do colégio que a gente estudou no Santa Marcelina falava assim, papai ligou, vai demorar, vamos entrar pra jantar. Eu, ai, meu Deus. Porque eles estavam na época de montar o Cobra Norato. Então assim, essa fase de montagem, a gente não via muito eles, não. Eu deixava o bilhetinho na cama de boa noite e acabava que eu passava aquele período assim super tenso, né? Então a gente... Mas eles estimulavam em vocês a arte, eram carinhosos? Como é que era esse pai, essa mãe, fora o artístico? É, não existe fora o artístico. Não, né? Não, era, tava tudo junto, né? Não existe, porque ele pintava em casa, né? Os quadros dele, etc. Mamãe pintava em casa, mamãe costurava, mamãe fazia boneco. Então o festival de inverno que a gente ia, que o Giramundo ia todo ano, que montava um espetáculo por ano, graças ao festival, né? De inverno da UFMG. Então a gente ficava ali o dia inteiro. Então a gente tinha que fazer alguma coisa pra distrair. Eles davam alguma coisa pra gente fazer. Imagina, três meninas. Três meninas. Você é mais nova. Correndo no meio de uma oficina. Então assim, mamãe ia pegar aquele pedacinho de madeira ali. Olha que legal. Por que você não pinta um pedacinho de madeira? Aí a gente saía e ia pintar um pedaço de madeira. Aí ela dava um pedacinho de pano que virava um cabelo. Aí o papai falava, ah, vamos assistir o ensaio. Então assim, a gente foi... Que legal, Bira. A gente foi criada assim no meio dessa... Cheio de artista e cheio de boneco, cheio de coisa. Faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a cobra norato. Você estava me contando que as suas duas irmãs, uma é veterinária, a outra cuida hoje das coisas do seu pai na parte de pintura. Você foi a única que levou adiante. Você fez belas artes, não foi? Você fez guinhar? Eu fiz guinhar. Eu fiz só guinhar. Mas eu não continuei a guinhar. Eu aprendi a ver, a observar papai desde pequena e ele sempre... Ele desenhava de um jeito dele, digamos assim, com a metodologia dele. E eu aprendi com ele aquilo, de ver, de observar e tudo. Então quando eu comecei a desenhar, eu desenhava mais ou menos do jeito dele, de ver. Que legal. Não do jeito dele, copiando assim, mas todo desenho tem uma linha central e aí a gente mede, aquelas coisas de medir com lápis, colocar e tal. Quando eu cheguei na guinhar era tudo diferente. Você não pode pôr a linha no meio. Como assim? Eu não posso pôr. Não pode, não pode. É um jeito mais assim. Você tem que soltar. Então quando você foi pra guinhar, você já estava vindo de uma história com o seu pai de desenho, de ver. É. E de papai e mamãe, né? E do giramundo também. Eu já estava no giramundo quando eu fiz a guinhar. Eu entrei no giramundo em 85. Meio à força. Meio à força? À força, sim. Ele não queria de jeito nenhum que eu entrasse no giramundo. Aquela história, né? Minha filha, pelo amor de Deus, faça qualquer coisa, mas não seja artista. Não trabalhe com teatro. Então... Mas você quis? Não. Ele não teve alternativa. Porque ele estava no meio de uma temporada no Teatro Francisco Munes, apresentando o Alto das Pastorinhas. E aí aconteceu um fato muito chato com a família de um dos rapazes que era marionetista. Alguém faleceu. E ele falou, gente, vou ter de sair, vou ter de ir embora, nananã, porque pegou as coisinhas dele, cascou fora. Isso era quarta-feira. E a apresentação era quinta. Era de quinta-domingo a temporada. Então o papai me deu aquela olhadinha assim, eu falei, vou ficar quieta. Aí ele falou, Beatriz, só dessa vez eu vou te chamar para substituir, que você conhece bem o espetáculo, porque eu assisti trilhões de vezes os espetáculos, né? Aí eu falei, tudo bem, eu entro só dessa vez. Tudo bem, já que você insiste. Aí entrei e não saí nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. 16? Aí eu não saí mais. Aí eu fui dando sorte, entre aspas, assim, com o Giramundo, porque teve uma época que teve muita greve. Então, assim, o período que eu estava viajando com o Giramundo, a escola estava em greve. Aí eu voltava, eu tinha de correr atrás de prova, e etc. Foi assim. E como é que foi essa... Você estava voltando um pouquinho na história da Linha? Como é que você resolveu esse dilema lá? Teve um dia que a professora mandou eu desenhar uma mão. E eu não consegui desenhar a mão sem fazer o traço. E ela, Beatriz, você tem que se soltar. Você está muito presa nessa questão de linha e etc. Aí eu cheguei em casa e comentei com o papai. Falei, não consegui desenhar. Mostrei aquele monte de mão feia, né? Aí ele falou assim, vem cá que eu vou te ensinar. Aí ele me deu uma aula de mão. E falou, não, mas tem de ter o traço. Então ele foi me explicando que na época o guinhar que era assim, mas que hoje em dia a gente pode criar o... A sua mão. O seu jeito de começar o desenho. Você não precisa ter essa questão assim. Aí eu cheguei no outro dia e a professora falou, gente, que mão linda, Beatriz. Não te falei. Falei, não, comecei com traço. Foi papai que me ensinou a fazer. E o Giramundo estava muito, estava borbulhando assim. Aí teve um dia que ele falou, falou assim, minha filha aqui, você tem... Eu que sou professora de desenho, sua mãe é professora de cor. A Sandra Bianchi, que trabalha com a gente até hoje, inclusive. A Sandra é professora de pintura. Deixa essa guinhar. Vem pro Giramundo, direto. Aí eu passei a ficar o dia inteiro no Giramundo. Então quando assim, não estava demais a oficina, nem ensaio e tudo, eles montavam umas situações pra mim e lápis e papel, beleza. Aí eu começava a desenhar um, passava assim, isso aqui está errado, isso aqui assim, assim. Aí eu vou passar o outro, não, faz assim, isso é legal. Então minha aula foi com eles, a minha faculdade foi com eles. Vamos continuar esse assunto pra depois do intervalo, é rapidinho. Tchau. 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 Tchau.